Música Oi gente Oi minha gente Sejam bem vindos ao meu canal Primeiro vídeo de 2019 E esse ano vai ser um máximo Esse ano promete Hoje eu vim trazer pra vocês dicas Não sei quantas dicas Porque eu estou improvisando nas dicas Simplesmente liguei a câmera e agora vai Então vou trazer dicas Como fazer o seu 2019 ser bombaste Seu ano Seu ano fantástico Seu melhor ano da sua vida Brincadeira Brincadeira, mas é sério Eu vou começar hoje trazendo dicas pra vocês Pra vocês começarem o ano novo Com muita vontade, com muita garra Porque não adianta de nada O ano começar Se a gente não tem vontade de viver Não adianta se a gente continuar Nas mesmas atitudes errando Nas mesmas coisas que abandonar a cara do mesmo jeito Se decepcionando com as mesmas pessoas Ou com outras pessoas Mas enfim Não sabendo Eu vou trazer até um vídeo sobre decepção Sabe? Então é isso Não adianta começar o ano Se você não tem uma perspectiva diferente Se seus hábitos são os mesmos Porque você vai repetir os mesmos anos E eu quero mesmo isso Então vamos sair do tédio Vamos passear, vamos viajar Vamos fazer coisa diferente E eu tô aqui pra te ajudar nisso Pra que você tenha um ano maravilhoso E eu te garanto uma coisa Se você seguir as minhas dicas Você vai ter um ano fantástico Essas dicas eu apliquei no ano 2018 Fiz uma retrospectiva sobre o meu 2018 Vou deixar aqui Eu não sei de que lado lá é Que tô um pouco confusa Mas eu acho que é aqui Enfim Vou deixar em algum lugar A minha retrospectiva é 2018 Então tudo muda de acordo com como você olha pras coisas Como você reage ao seu ano Ao que acontece Então pra mim 2019 é um ano muito assim Eu não sei, muito incerto Eu vejo 2019 como um ano do meu milagre Então vamos começar com as dicas Vamos, 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 vamos Vem comigo Espero que vocês gostem Deixa o seu like Se inscreve no canal Bom, a minha primeira dica é Organize o seu tempo com Deus Primeiro minha gente Antes de tudo Pra você ter um ano bom Você tem que estar bem espiritualmente Então pra ter estabilidade espiritual Eu acredito que o maior desafio assim Nos anos, na vida É aplicar É colocar Jesus no meu dia a dia Eu sei que muita gente tem a vida muito corrida Tem muitas coisas pra fazer Mas o que é que eu digo a vocês Tempo, minha gente É prioridade Tempo Ter tempo pras coisas Significa prioridade Como assim? Se você tem tempo Se você diz que não tem tempo pra alguma coisa É porque você não tem Aquilo não é prioridade pra você Entende? Então você tá tendo tempo pra outras coisas Então o que é prioridade pra vocês? Ah, de início assim Cara, o que é prioridade? O que é que você quer fazer esse ano? Então antes de tudo Coloque Jesus no seu dia a dia Seu dia vai começar melhor Por mais que você esteja naquele dia Meio desanimado Quando você olha Você fica alegre Você escuta Deus Você e o seu dia diferente A forma como você cuida do seu dia diferente Então minha primeira dica É coloque Jesus no seu dia a dia Isso faz uma diferença sim Resorbitante Às vezes você lendo a Bíblia Todos os dias Entendeu? Ler a Bíblia todo dia É uma coisa muito importante Porque aqui é um manual de tudo De tudo assim De tudo pra ver Tudo, tudo, tudo mesmo Então quando você lê a Bíblia E começa o dia Nem começou o dia ainda Você leu a Bíblia Talvez Deus já fale com você Coisas que vão acontecer Ou algumas palavras Que vão se aplicar ao seu dia a dia Então isso faz totalmente diferença A Bíblia é uma coisa assim Fundamental na vida de qualquer ser humano Eu acho que você tem que Qualquer pessoa tem que ler a Bíblia todos os dias Fazer um esforçinho, sabe? Acordar mais cedo Ler Isso é importante Cria esse hábito Que é muito bom Vale a pena E você e o seu dia Vai ser muito diferente A minha segunda dica É se organize Gente Quanta gente organizada A gente tem na vida Assim Existem muitas pessoas desorganizadas Então de verdade Eu escuto isso na faculdade Escuto isso em vários lugares Assim Até na igreja Os meus amigos Eles dizem muito sobre mim Que não sei como é que tu consegue Dar conta de tantas coisas Dar conta de YouTube Dar conta de família Namorado É... Tantas coisas, sabe? Então realmente É... O nome disso é organização O nome disso é organização Então é... Se organize, gente Se organize Como é que você vai se organizar Como se organizar Tá? Vou dar a dizer a você Primeiro Eu acho que é muito legal Você tem que ver o que funciona pra você Você funciona com a LAR? Você funciona com o horário Você funciona com um quadrinho de horário Que você vai colocar todos os horários Você planejar o seu dia E colocar Eu vou acordar todos os dias De 8 horas Ou vou acordar todos os dias De 6 horas E vou... A primeira coisa que eu vou fazer É melhorar Aí de 6 até 6 e meia Eu vou tomar banho E tal, tal De 7 horas Eu vou fazer meu café da manhã Comer E de 8 horas De 7 e meia Eu tô indo pra faculdade Eu acabei de lidar Minha vida Assim O que eu faço todos os dias Pra você Então basicamente É isso Entendeu? Se organize Faça um horário E veja o que funciona pra você Você funciona com um horário Com um quadro de horário Então faz um quadro de horário Coloca no tec do teu quarto Na tua parede Em algum canto Entendeu? Na geladeira Sei lá Em qualquer lugar Que seja bom pra você Ou então Você não funciona com um quadro Você funciona com um alarme Coloca um alarme Eu sou todo mundo tirando Tá comigo Porque o dia 1 e 1 hora O meu celular toca Assim, sabe? Porque eu tenho um horário Pra tudo, 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 tudo Senão minha vida Vira uma bagunça Eu não faço mais nada Então eu tenho um horário Pra tudo O meu celular vive tocando Pra eu me ligar Entendeu? O que eu vou fazer Quando eu vejo a hora Eu já sei o que eu tenho que fazer Quando eu vejo o alarme Enfim Se você não combina Não dá certo com isso Então dá certo com a agenda Então tenta a agenda Coloca tudo na agenda Isso é muito, muito importante E organização, gente É tudo Organiza o teu guarda-roupa Antes de começar o ano Começa pelo guarda-roupa Deixa o guarda-roupa arrumado Que aí você descobre roupa Que nem você nem sabia que tinha Começa a existir E aí tem essa blusa Nem sabia que tinha Então assim Organização é tudo Entendeu? É segunda Terceira Terceira dica Terceira dica Que eu dou é Planeje o seu ano Passa metas Escreva metas Coloca no lugar Faz metas pro ano Aí você Gente, eu fiz minhas metas Então Espera aí Eu vou pegar minhas metas Na minha igreja, por exemplo Eles dão esses panfletos Meu projeto de vida É você fazer metas Fazer projetos Então tem 2015 2015 Tem de 2017 2017 eu perdi Enfim Cada ano tem um tema E esse foi de 2018 Então o de 2018 Foi ano da maturidade Realmente foi um ano da maturidade Pra mim Então aqui tem meus projetos Olha os meus pastores Aqui tem meus projetos Eu não sei se está dando a lei Meus projetos Para 2018 Aí eu escrevi projetos Físicos Familiares Ministeriais Intelectuais Financeiros E espirituais Então por exemplo Físico Aí você vai estabelecer Aí pega um caderninho Na caneta Começa a escrever Projetos 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 Pra 2019 Vai lá Aí projetos Físicos Eu coloquei Me alimentar bem Fazer três refeições básicas E eu cumpri Em 2018 Eu cumpri Na base Da doença Eu cumpri Rapidinho Eu só vou beber água Projetos Familiares Aí tem Por exemplo Aqui meu projeto Pra 2018 Foi orar em conjunto É orar com a minha família É As outras coisas Eu fiz Não vou falar não Que é muito lente Mas eu fiz Enfim Projetos familiares Coloca aí Tirar um dia de lazer Pelo menos um mês na semana Com a minha família Então Parar um dia E conversar com todo mundo E ouvir todo mundo Talvez tu tenha um irmão Na tua casa Que tu nem conhece Então para pra conhecer Em 2019 Sabe Isso é muito importante Mas gente Isso é uma coisa assim Vai mudar a tua vida E depois assim Família é uma coisa assim Que as pessoas passam Entendeu Eu passo Uma hora eu vou morrer Uma hora minha mãe vai morrer Alguém vai morrer E eu tenho que aproveitar bem Quantas pessoas estão aqui Sabe Tenha projetos Pra 2019 Mais a ver com pessoas Do que a ver com você Com o que você quer conquistar Pense nos outros Pense Ah eu vou tirar Alvo familiar Metafor Aí tem Alvos intelectuais Os meus alvos intelectuais Projetos intelectuais Foi Estudar espanhol Eu estudei Aprender violão Eu aprendi E faculdade Estudar Fazer uma graduação E eu comecei em 2018 Graças a Deus Eu ia começar a engenharia Mas Deus foi fiel Glória Na minha vida Eu comecei Odonto Então Faz alvos intelectuais Tipo Aprender uma nova língua Ou Aprender um instrumento musical Ou Sei lá Ler livros Ler mais livros Ler livros De uma vez por mês Enfim Coloca isso Vai ser muito massa Aí Alvos financeiros Aí os meus são muito íntimos Mas por exemplo Alvos financeiros Se você é muito desorganizado Sua vida financeira É uma loucura Coloca Vou pagar todas as minhas dívidas Vou É Vou 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 procurar um profissional Sei lá Vou procurar um profissional Que me auxilie nisso Tem profissional Que ajuda Os outros Na minha finança Que organiza Tem É Não sei o nome não Comenta aqui embaixo Você sabe Mas enfim Coloca um alvo financeiro É Vou juntar 10 mil reais Esse ano Vou juntar mil reais Ah minha gente Muito massa essa dica Ó Vou juntar mil reais Aí você divide Mil dividido por doze Doze meses Aí dá tal valor Aí tal valor Dividido por quatro semanas Aí você já sabe Toda semana Deve juntar tanto Pra chegar naquele valor Fica muito mais fácil De cumprir E você vai fazendo assim Ó Muito bom Aí tem Alvos espirituais Então alvos espirituais Você pode fazer É No meu caso Foi Genjoar Comitar Às vezes Que eu genjoo Orar Não sei o que Tal Cantar pra Deus Então eu fiz Umas coisas Que eu realmente Cumpri Teve pouca coisa Que eu não cumpri Ó Meu 2008 Foi bem massa Então Projeto Vai essa dica Essa terceira dica Pra vocês Então minha gente É isso Acho que eu não tenho Nenhuma dica mais não Ah Minha quarta dica É Invista em você O que é isso minha gente Se valorize Entendeu Faz um curso Se cuida Faz um curso Pra você Faz algo pra você Ó Essa aí É top Por quê? Porque você tem que Se cuidar Se valorizar Se amar Sabe Isso é muito bom Então por exemplo Você pode colocar Você pode fazer um curso De auto maquiais Se você é menina Fazer limpeza de pele Aí você coloca Eu vou cuidar de mim Vou fazer limpeza de pele Uma vez por dia 15 em 15 dias Então você coloca aí Uma vez por mês Sei lá Enfim Coloca Faz isso Cuida de você mesmo Pra que teu ano Se em massa E a quinta dica Pra fechar É procura Sair da rotina Então por exemplo Se permita Sair da rotina Se você quer viajar Se você pensa em viajar Então por exemplo Ah eu vou viajar Estabelece uma meta Pra isso também Ah eu vou viajar No final do ano Nas minhas férias Eu vou fazer isso Não sei o que e tal Então por exemplo Eu já sei Que nas minhas férias Da metade do ano Eu vou só descansar Pelo menos eu pretendo Só descansar E aí daqui pra lá Eu vou ver alguma coisa Interessante pra fazer Então é isso Pra vocês terem um ano Assim suave Legal Experimentem coisas novas Com Deus Vivam esse ano Intensamente Todos os dias Quando você perceber Uma meta boa Pra você colocar Gasta menos tempo Na internet Porque a gente Gasta tempo na internet Ou coisa que a gente Gasta tempo na internet Então coloca aí Gastar menos tempo Na internet Não sei Dê alguma estratégia Pra que seu ano Seja incrível Pra que você curta mais Do seu ano Pra que você Tenha um ano feliz É isso Espero que vocês tenham Amado Um 2019 Muito bom pra gente Pra todos nós Que seja um ano Incrível De crescimento De amadurecimento De produtos e frutos O tema da nossa Da amiga Nossa não Da igreja De que eu faço Da arte É ano de frutificar Então realmente Eu creio E eu vou Seguir nessa vibe Assim ó Vou junto Com esse tema Em tentativas Pra frutificar E aí eu vou Chamelecer metas Pra isso Produzir novos Frutos espirituais Assim Assim Eu acho que vocês Entenderam né Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Fiquem com Deus Deixe teu like Se inscreve Me manda ideias Novos De novos vídeos É isso Eu passei duas semanas Sem postar nada Aqui Eu tava me organizando Dando aquela respirada Só que não Tava gravando vídeos Pra vocês Realmente Aumentando a bateria E aí Semana que vem Vai sair um vídeo Bombástico De odonto Vocês querem muito Esse vídeo Então ele vai sair Tá bom Eu gravei com os meus amigos Lá no A.B. em Recife Então é isso Espero que vocês gostem Fiquem com Deus Tchau Tchau